No aeroporto internacional do Recife, o check-in nesta terça-feira para o voo Recife-Miami ocorreu sem problemas. Mesmo diante da notícia do furacão Sandy, que pode ser o maior da história dos Estados Unidos, os passageiros demonstraram tranquilidade. Falei com o pessoal lá, tá tudo bem, então tá ok. Tá tranquilo então? Tá tranquilo. Eu tô indo pro lado oposto do país, né? Então, eu acho que não vai me afetar muito não. Diante da forte tempestade, os voos com conexões ou escalas nas cidades atingidas pelo furacão, como Nova Iorque, foram cancelados. Esta agência de viagem na zona norte do Recife está com 16 clientes nos Estados Unidos. E o maior problema é a falta de comunicação. Agora mesmo estamos sem energia elétrica lá em Nova Iorque. Então, tem muitos clientes que estão em hotéis que não dispõem de geradores de energia elétrica. E, consequentemente, os clientes não mantêm contato conosco. A agência ainda não precisou cancelar nenhum voo de ida aos Estados Unidos. Temos muitos clientes a partir do dia 6, 7 e 8, tá certo que estão embarcando. E, por enquanto, não está havendo nenhum cancelamento. Tá tudo correndo tranquilo. A agência tem que ficar atenta 24 horas, todos os funcionários. A agência tem que ficar atentindo. Tente o'água. Deia que ficar atentindo. Tente o sombra opposto.